Boa noite. As chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro desde o início da madrugada causaram estragos em vários bairros da capital e deixaram quatro feridos e um desaparecido. Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, decretou o estado de calamidade. A capital fluminense amanheceu debaixo de muita água. Em alguns bairros choveu mais que o esperado para todo mês de dezembro, segundo o Centro de Operações Rio. Com o trânsito complicado, foi difícil chegar ao trabalho. Eu precisei esperar pegar uma carona quando a água abaixou um pouco para conseguir sair de casa pela garagem e só consegui chegar no serviço às nove horas. Eu tinha que estar oito, consegui chegar às nove porque não tinha como sair. Na Tijuca, Zona Norte, ruas ficaram tomadas pela água. Milhados pedestres tentavam encontrar o melhor caminho. Já alguns motoristas se arriscavam em ruas que mais pareciam rios. Consegui passar, mas eu insisti, não vou fazer isso mais. E aconselho a ninguém fazer, não. Agentes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana foram acionados para a retirada de lixo dos bueiros. É encontrado aqui nas beiras dos canteiros copinho, papel de sorvete, palito de sorvete e várias outras coisas. A população mesmo que acaba causando. Justamente, podendo colaborar, melhorar mais o meio ambiente, piorar mais o meio ambiente. E aí o serviço dobra, os trabalhadores se cansam e fica difícil de você trabalhar assim. Sirenes que indicam riscos de cheias e deslizamentos foram acionadas em 43 comunidades nas zonas norte e oeste. E os moradores orientados a seguirem para pontos de apoio por volta das cinco horas da manhã. Em comunicado oficial, o prefeito Eduardo Paes pediu para que os moradores não saíssem de casa. O aeroporto Santos Dumont no centro ficou fechado pela manhã e o internacional Tom Jobim, na zona norte, na ilha do Governador, teve que operar por instrumentos para pousos e decolagens. Pela internet, fotos de moradores indicavam o tamanho dos estragos em vários pontos da cidade. Carros ficaram debaixo d'água e botes foram usados como transporte. Pontos de alagamento causaram congestionamentos e até interdição nos dois sentidos da rodovia Presidente Dutra.